Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu consagro minha voz a Ti, Senhor, que não seja a minha, mas a Tua voz quando ela chegar até essa pessoa, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu quero começar essa oração da noite, Senhor, te pedindo em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que abra, meu Pai, abra os olhos do Teu povo para que veja, Senhor, abra, meu Pai, abra, Senhor, os ouvidos para que ouçam a Tua palavra, Senhor, abra, meu Pai, o entendimento para que eles possam entender qual é o propósito, Senhor, para a vida de cada um deles, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço, Senhor, que haja, Senhor, um novo despertar da consciência. Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o anjo da cura esteja passando agora, que aonde estiver uma pessoa com uma dor, meu Pai, que ela seja curada e o Teu nome seja glorificado. Meu Deus e meu Pai, essa pessoa que está sentindo agora, meu Pai, uma tribulação, eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que seja repreendido agora, que seja amarrada, acorrentada e lançada de volta para o abismo. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço, que essa pessoa que ainda não foi selada com o Espírito Santo, meu Pai, que ela venha ser cheia agora da Tua presença, do Teu amor, da Tua graça, Senhor, que aquilo que aconteceu no dia de Pentecoste venha acontecer também na vida dela, Senhor. Oh, meu Pai, que ela seja cheia da Tua presença. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, meu Pai. Assim como Pedro, meu Pai, quando ela abrir a boca, que seja, meu Pai, as Tuas palavras saindo da boca dela, Senhor. E que ela seja uma testemunha Tua, onde quer que ela for, meu Pai. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço, Senhor, proteja o Brasil, Senhor, salva o Brasil, livra o Brasil das mãos dos malignos, Senhor. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, proteja e abençoa esse país maravilhoso, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, proteja e abençoa, meu Pai, e dê a Tua direção ao Elon Musk, Senhor, pra que ele possa usar a fortuna dele para o bem da humanidade. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço, Senhor, proteja e abençoa o magno Malta, meu Pai. Dê saúde, meu Pai, dê vigor. Ah, meu Pai, que ele possa sair daí renovado, Senhor. Oh, meu Deus, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa que tem dificuldade pra dormir, Senhor, que hoje ela tem uma noite de sono, meu Pai, tranquila, revigorante, que ela possa acordar amanhã cheia de esperança para um novo dia. É o que eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e eu já te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga graças a Deus. Graças a Deus.